Música de introdução Fala aí galera, beleza? Então aqui é o Gator no Gocinho, mais um vídeo Essa vez aqui eu vou atar fazendo outra ingrate de Deathstrike, né? Essa vez aqui eu estou jogando de AUG A3, né? Beleza, então vamos lá Essa vez eu estou aqui no modo Grupo Skill, né? Que é um modo bem bacana que eu achei, né? Eu achei bem bacana, particularmente, vai ser vocês ou vocês que vocês jogaram Qualquer coisa, o link do jogo pra vocês entrarem vai estar aí na descrição do vídeo, claro E é isso, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer uma skill barcana aqui, né? Vamo lá E eu achei mais skill aqui Ah, eu vou te botar aí pra jogar Eu não sabia disso Vamo lá Olha o cara aqui Vai Eita, a mira tá... tá uma... Ela tem, né? Beleza Tem uma habilidade Speed, né? Tem uma habilidade Speed, né? Tem uma habilidade... Tem uma habilidade... E... Tem essa habilidade aqui Superada aí... Beleza É... Vamos ver aqui pra ela andar... Ok... Vamo lá... Vamo jogar daqui, né? Caralhamento... Beleza... é muito bom essa habilidade que é muito boa quando morre não dá uma explosão sabe Apoio de gato, não. Valeu. Pelo de gato, tipo, aumentar a distância do pulo. Ok, deixa eu ver uma sensação de reestima. Beleza. É, foi aqui. É, errei tudo. Tá, minha cara ali acertou. Não, tá de boa. Ahn... 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 Escudo. Ahn... Ahn... Escudo... Vai tomando aqui. Proxima... Ahn... É, Gébis, eu não sei bem, mas vamos lá. Eita puta puta. Olha, ó. A gente faz uma luta de prescrição, né? Que fez um tipo... Sei lá, eu não sei explicar, só vou jogar mesmo. Se vocês quiserem saber mesmo, é melhor jogar. Não ficar nenhum spoiler... É, eu não tenho nada de spoiler... Ahn... Não, não, é muito... Beleza, vou lá. Apertei pra tocar... Nada... Dá... Não, não, não. Só. É, vamo lá. Tá quase, tá quase. Vamo lá. É, tá quase que caralho. Não tem nenhuma beleza Não, pode já matar ele Tem um garolinho Beleza, matamos já É era Era A frecuencia... Era leite Nowa Tudo bem Não a isso Que assim Eu não posso cuidar do meu dedo. Tecnicamente calando, né? Eu não posso cuidar do meu dedo. Eu não posso cuidar do meu dedo. Eu não posso cuidar do meu dedo. Ótimo. Saiu a... Ótimo, sei bem que eu queria que... Será que não? Sei lá. O subsiste. Nego 3, beleza. Eu não posso cuidar do meu dedo. Illetino-nego 4... Chega do meu dedo. Ia não posso cuidar do meu dedo. Ah, meu dedo. Não posso cuidar do meu dedo. Mas eu sou a sua filha. Vou cuidar do meu dedo. Meu dedo. Estou ajudando. Onde vai. Eu posso cuidar do meu dedo. Aqui eu estou cuidando do meu dedo. Ah, filho, tô cagadado da aviança, pô. Reflectos não tão muito bons hoje. Caraca. Beleza, matamos. Dizem. Dizem assim. Ah, tá. Ah, tá. Caso não preenche a direita. Beleza. Que nem. Super H.E. não. Que era o Homem-bomba, velho. Não tem Homem-bomba. Não tem Homem-bomba, não tem. Esse homem já conseguiu matar alguém aqui, né? Eita porra. Caraca, cara de fantasia, ele é como assim? Como assim, mano? Como assim? Como assim? Como que não vem? Bacalíssimo. Vai ter a minha pesquisa. Ah, não. Eu não vi se tem alguém. Ah, beleza. Vamos ver aqui. Eita, eita. Tem um G. Acho que tem alguém. Eita. Eita! Caralho! Vamos ver. Fale na caixa! Ah! Acho que eu devia... Deixar... Fazer um instalar menos dele... Se não me lembro... Não, não, não... Ai, tô ruim pra acertar... Beleza... Eita... Filha da... Puta... O cara ainda pegou a arma ali... Chupou... Chupou... Eita, eita, eita... Ah... Tarde demais... Tarde, tarde, tarde... Ah... Ah... Bom... Aí, morreu... Matamos... Ai, tomou uma bosta... 4 barra 14... Nossa... Tomou uma porcaria... Meu Deus... Grupo esquiva... O negócio é... Caçamos... Clássico, né... Um grupo clássico... Também clássico tem pro cacete que não vai ter aqui... Aí não vai ficar difícil também... O cara tem um envolve aqui... Dá pra ver... Ah... Saco... Vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai... É só o correio... É só o correio... É só o correio... Vamos aqui... Vamos aqui... Não consigo uma bomba... Vamos aqui... Vamos aqui... Pegar uma bomba aí... Conseguir uma bomba... Vamos ali... Então... Em vez de fazer isso... De tudo que é tente... Ok... Pelha aí não... Um... Ah... Um... Mais pesado... Speed Speed... Super Speed também... Scleroids... Tá com nada... Sem nada que tudo.. Acho que, ele é... É caralho... Pega 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 pega... Pega pega pega... Ai beleza Ai beleza Eita! 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 Como assim? Como assim? Onde é que vem tiro? Meu Deus! Eita! 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 Como assim? Como assim? Eita! Eita! Eita, Giovanna! Caralho! Filha da puta! Desgraçada! Eita! Ah! Vitales! Vitales de cara tá bem abaixo! Achei alguém ali em! Aff! Não consigo! Como é que o cara não morreu? Não dá! Tô muito logando no grupo esquerdo! O que tu tá ali? Caralho! Caralho! É! Já tá acabando já! Deixa acabar! Caralho! 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 Ah, que desgraçado, cara do c**o. Ah, então eu vou ser um malandrão. Tem um cara ali, peraí, peraí. Ele é muito ali, eu sei. Mas tem um cara ali. Agora se foi uma imagem, eu não sei. O que é que vai ter? O que é que vai ter? na filha da puta caralho eu não vou mais jogar o grupo skin não depois dessa daqui eu não jogo mais grupo skin nunca mais puta que pariu pelo menos não gravando porque gravar pelo jeito me dá um azar do caralho e aí e aí e aí e aí e aí porra o venta mano porra e aí 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 beleza e aí 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 Valeu!